Uma semana após o assassinato do líder Ismail Haniyeh no Irã, o Hamas indicou nesta terça-feira um novo chefe da organização na faixa de Gaza. Trata-se de Yahya Sinwar, que é conhecido por sua alinhadora. Ele passou 23 anos em prisões israelenses e foi libertado em 2011, em uma troca de prisioneiros. Nascido em Caniunes, uniu-se ao Hamas na época de sua criação, em 1987, ano da primeira intifada. Ex-comandante de elite das brigadas Al-Khassan e suposto mentor do ataque de 7 de outubro, é procurado por Israel e está na lista dos Estados Unidos de terroristas internacionais. Mais cedo, o líder do movimento xiita Hezbollah, Hassan Najlala, afirmou que o seu grupo e o Irã serão obrigados a tomar medidas contra Israel sem importar as consequências. A possível represália segue os assassinatos na semana passada de Haniyeh e do comando militar da organização libanesa, Fuad Shukri. Sozinho ou no contexto de uma resposta unificada com os grupos apoiados pelo Irã na região, esta é uma grande batalha. Um derramamento de sangue precioso e um alvo precioso que a resistência não pode ignorar, quaisquer que sejam as consequências. Imagens divulgadas nesta terça-feira pelo exército israelense mostram um ataque a um alvo do Hezbollah na vila de Kafriquila, no sul do Líbano. Desde o início da guerra entre o Hamas e Israel, em 7 de outubro, a fronteira libanesa-israelense tem testemunhado uma troca de agressões bélicas quase diária entre o Estado judeu e as forças do Hezbollah. Seis combatentes do movimento libanês morreram em ataques na região nas últimas horas, enquanto a Força Aérea de Israel rompeu a barreira do Som durante sobrevoos de baixa altitude em Beirute. Os voos e explosões que causaram pânico na capital libanesa coincidem com os temores de uma conflagração regional entre o Irã e seus aliados de um lado e Israel do outro, no contexto da guerra na faixa de Gaza. Sim, o objetivo é parar a agressão em Gaza e contra o povo palestino. Mas quem pode confiar nos americanos depois de dez meses de engano, hipocrisias e mentiras para toda a comunidade internacional, dizendo que querem fazer a guerra parar enquanto continuam dando a Israel armas e dinheiro? Ainda nesta terça, o exército israelense confirmou após uma investigação exaustiva a morte de Bilhainon, a última pessoa que ainda estava desaparecida em Israel após o ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro. Na ocasião, o grupo sequestrou 251 pessoas, mantendo 111 como reféns até hoje. Neste momento, 39 teriam morrido. Na Cisjordânia, as autoridades palestinas anunciaram a morte de 12 pessoas em três operações israelenses distintas neste território ocupado, onde a violência não dá trégua.